Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão ansiosa pra fazer esse vídeo porque olha, hoje a gente vai fazer acessório, viu? Mas vamos fazer acessório porque eu tenho bastante coisa aqui parada que eu não tô fazendo, gente. Vou aproveitar e vou gravar pra vocês fazendo tudo. Mas antes de tudo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação, poxa. Gente, eu tenho dois Instagram. Tudo que eu faço aqui, sempre que eu tô postando lá, tá? Que é o arroba barba e também o arroba biju da Barbie, tá? Eu tenho uma lojinha na Shopee, se você quiser comprar qualquer coisa que eu tenho aqui, qualquer coisa que você já viu em nenhum dos vídeos, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive, se você quiser algum desconto, um cashback, a gente tá compartilhando muito especial que é o Cuponomia. Ele te dá desconto e te dá cashback. Cashback é você receber uma parte do seu dinheiro de volta, tá? É, você recebe sim, tá bonita. Bom, gente, eu vou colocar agora um vídeo pra vocês verem do Cuponomia num desconto que eu ganhei e comprei na loja da Marisa. Sim, gente, olha esse vídeo que vocês vão ver agora. Gente, olha só que perfeição. Eu resolvi fazer umas comprinhas na Marisa, né? E daí eu vou usar o Cuponomia, né? Óbvio, daí eu vou vir aqui na Marisa. Gente, olha só que perfeição, meu Deus. Eu vou clicar aqui, ó, compras com 30% de desconto aplicando o código da Marisa. Eu quero cashback e também quero desconto, né? Então, vamos lá. Eu vou copiar aí pra loja. Gente do céu. Ó, lembrando que esse código aqui é pra compras acima de 150 reais. Gente do céu, eu nunca vi uma coisa tão perfeita. Vou mostrar certinho pra vocês. Ó, vai vir no site da Marisa. Vou ali no meu carrinho. Olha só agora. Vai vir aqui na parte de pagamentos. Gente, meu Deus. Eu venho aqui, olha, em adicionar cupom e vou copiar o cupom que eu peguei lá no Cuponomia, olha. Olha só a mágica. Olha isso, gente. De 209 reais foi pra 149. Sim, eu vou até tirar o cupom agora pra vocês verem que não é mentira. Ó, valor total 209. Gente, meu Deus do céu, cara. Como assim? Perfeito. Esse app é perfeito. E pronto, agora eu vou finalizar minha compra, gente. E é isso, ó. Maravilha. Ele tem parceria com mais de 2 mil lojas. Então, provavelmente a loja que você quer vai ter lá. Você pode ter certeza, tá? E, gente, quando você junta 20 reais de cashback, você já pode resgatar. Você pode tirar o dinheiro de lá. Lembrando também que se você clicar no link que tá na descrição do vídeo, você já ganha 5 reais de cashback. Ou seja, você já vai precisar juntar 15 reais. Ó, vai ser facinho, viu? Pra você que adora comprar as coisas online. Essa é a sua hora, tá? Mas vamos para o vídeo, tá, gente? Vou mostrar. Já vou chegando aqui pra vocês verem a bagunça que eu já arrumei. Ó, acontece. Eu tenho essas pérolas aqui paradas. Tô pensando em fazer um colar. É, ó. Gente, olha isso. Dinossaurinho. É... Ai, abacate. Vamos, abacate. Tem várias cores de dinossaurinho. Tá vendo, ó? E daí, gente, a gente vai fazer colar, vai fazer brinco, essas coisas. Ó, eu comprei essas argolinhas recentemente que vocês já viram aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, é só você dar uma olhadinha aí nos vídeos que você já vai ver o fã dessa argola aqui que eu comprei ela na Shopee, tá? Bom, ela é perfeita. Nossa, a gente já cabela aqui, meu Deus. Não dá nada, entendeu? Não dá nada. Fiquei que vocês não viram. Bom, mas olha, a gente tem tudo isso, ó. Tá vendo? É pra gente inventar as coisas. Aqui já são peças prontas que eu já separei. É, então é isso. Só vamos. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar vocês aqui na ring light. Ó, vou deixar vocês um pouco mais longe hoje pra vocês conseguirem ver tudo, tá? Vou colocar a almofada aqui em mim. Bom, deixa eu ver se a câmera tá certa. Eu quero fazer primeiro, gente, brinquim, tá? Que eu já até peguei essas duas argolas pra vir fazer. Então, tipo assim, eu tô pensando em fazer um brinquinho branco. Ai, gente, vai ficar perfeito. Eu vou até ver, né, se essas bolinhas servem. Gente, ó, elas servem, essas bolinhas aqui. Então, eu vou fazer um brinco inteiro com essas coisinhas assim. Vou fazer e também vou pôr na lojinha. Ai, gente, eu acho tão fofo. Então, vamos lá, né? Vamos lá, vocês vão fazer junto comigo. Ó, dei um zoom pra gente conseguir enxergar melhor, né? Então, vamos lá. Gente, eu tô com a unha grande, então vocês podem ver que eu tô ficando com um pouquinho de dificuldade pra conseguir colocar as miçangas. Mas eu vou acostumar. Dao? Dao. Abaix. Dao? Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só que fofinho que ficou Agora eu vou fazer o outro, né? Não vou gravar Mas eu vou fazer o outro e já volto aqui Olha, finalizei Ih, gente, eu quis colocar nesse daqui, ó O brinquinho de anzol Porque eu fiquei com meio medo, né? De sair Então daí eu dobrei a parte daqui, ó Virei ela Essa daqui, gente, ó, tá vendo? Virei E daí eu só encaixei esse daqui no que já tava virado mesmo, tá vendo? Daí ele ficou assim, ó, gente Eu achei tão fofo, depois eu vou experimentar Como é que fica na orelha com vocês, ó Tá? A gente vai ver juntos Eu tava gravando lá em cima, né? Bom, mas vamos lá, vamos pro próximo Vou pensar o que que eu vou fazer, hein? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar os adaptadores De aplique, tá? Que dessa vez eu lembrei o nome Nos apliques, tá vendo? Porque pra mim fazer o colar, brinco, tudo Fone strap, preciso colar, né, gente? Então é isso, vamos lá, meu Deus Vamos acompanhar eu aí, né? Ó, como eu sei que vai ter gente que vai perguntar Gente, isso daqui é a cola super bondo, tá? Qualquer cola super bondo, essa daqui é a Zebond Zebond Paguei 8 reais, ó Comprei, acho que foi no mercado, não sei, gente Não lembro onde foi Mas tá vendo, ó Daí, agora tem que esperar secar Enquanto vai secando, eu vou fazer outra coisa, né? Vou colocar eles aqui E vai secando Vamos fazer outra coisa Agora eu vou fazer um colar de pérola, tá? Vou utilizar a linha de pesca O fechinho rosca, ó E as pérolas que estão aqui Então é isso, gente Ó, eu queria muito um colar de pérola pra mim Então vou fazer pra mim e também vou pôr na lojinha, né? Inclusive eu já até Eu já até pus uma vez o colar de pérola na lojinha Mas faz tempo, gente Mas vamos lá Pra onde a gente começa colocando esse aqui, né? O maiorzinho A gente começa colocando esse aqui, né? A gente começa colocando esse aqui, né? Finalizei o colarzinho Depois a gente vai colocar junto no meu pescoço No final, tá? Vou mostrar tudo pra vocês como é que ficou depois Aí, gente, olha que lindo Bom, agora a gente vai pro próximo acessório Ó, esses dias eu comprei essa calda de sereia, ó Paguei R$1,50 dela, gente O preço tá aqui E daí eu vou fazer agora alguma coisa com a corrente Ai, meu Deus Essa corrente aqui, tá vendo, ó? Daí eu quero fazer ela E dá até pra gente fazer algum conjuntinho Alguma coisa pra usar junto, sabe? Não sei, vamos ver Mas isso aqui vai ser o mais rápido, né, gente? Porque isso aqui é super fácil Vou pegar o fecho rosca aqui, ó E é isso Agora é só a gente fazer Você já sabe E é isso Ó, gente, como é que ficou uma belezinha colarzinho, tá vendo? Daí eu tenho esses brincos aqui, ó, de estrelinha. Daí eu pensei em usar eles em conjunto pra tirar foto e tudo, sabe? Porque é uma vibe bem sereia, sabe? Ah, sei lá, depois a gente vai pôr, vocês vão ver como vai ficar. Eu tô colocando aqui, ó. Os que eu já fiz, no caso, né? No caso, só aquele. Cadê o colar de pérola? Já perdi, gente. Ó, agora eu vou fazer os brinquinhos com os dinossaurinhos. Ó, eu já fiz esse lilázinho, tá vendo? Agora eu quero fazer desde aqui. Inclusive, eu já vendi desde aqui na lojinha, tá? Eu tô colocando mais um dele agora. É, e vou fazer do azul também. Porque, gente, os outros eu não comprei par, entendeu? Eu, tipo, eu comprei eles em, tipo, um unidade só, sabe? Tipo, um. Pra fazer fone strap, essas coisas e tudo mais. Então, a gente vai fazer esses pares aqui agora, esses dois. Ó, então vamos começar, tá? Vocês... Ah, gente, vocês já viram várias vezes eu fazendo, então não preciso ensinar, né? Mas só vocês vendo, vocês têm uma ideia de como é que faz mais ou menos. Muitos dias... Muitos dias... Muitos dias... Muitos dias... Ó, gente, eu já vou começar aqui com vocês, colocando o brinco, né, pra gente ver como é que ficou juntos. Eu não sei se ficou bom, porque, tipo, eu fiz ele mesmo pra ver se ia ficar bom, né, que daí se brinca, tipo assim, de minhas sanguinhas ficarem bons. Ah, eu botei. Tipo assim, de uma nota de 0 a 10, eu daria 7. Tipo, dá pra usar, tipo, num dia bem calor, tipo, bem verão. E aí, gente, vocês vão dar nota aqui no comentário, tá? De 0 a 10 do primeiro, o primeiro brinco, qual vocês dão? Quero que vocês comecem pra mim saber, tá? O meu é o da 7. 7, mas eu usaria super, tipo, com o look ia ficar muito bonitinho. Bom, já vamos aproveitar aqui que a gente tá com branco, vamos colocar o colarzinho de pera. Ah, o colarzinho de pera, ela é... Então, isso é daquelas velhas ricas, sabe? Ai, meu Deus do céu, toda vez eu... Nunca consigo pôr esse negocinho. Agora que eu tô com a unha grande ainda, nossa, gente, isso é pior ainda. Pronto. Ó. Tô muito senhorinha rica. Bom, de 0 a 10, 8. Ó, vamos ver se eu brinco. Ah, eu achei lindo, já vou pegar pra mim, né? Porque o vídeo é diretamente pra mim. Eu adoro, gente, o colarzinho de pera. Eu fico, tipo assim, eu gosto de montar look, entendeu? Então, tipo, com... Eu vou montar, eu vou... Gente, eu vou fazer um vídeo. O que vocês acham de eu fazer um vídeo, tipo, fazendo looks com os acessórios da... O que vocês acham? Se vocês acham, vocês deixam aqui no comentário, hein? Já deixa também a nota que você dá pro colarzinho de pera. Aí eu vou dar... Quanto que eu virei? 8? 8, né? Então agora vamos para o próximo colar. Que é o de sereia, né? Tô com um pouquinho de gripe, gente. Ah, esse daqui... Eu achei que eu fiz ele, tipo, um pouco comprido, sabe? Mas esse não é o caso. Depois é só diminuindo, né? Que daí é fácil. Olha, gente, esse daqui. Ah, eu amei esse daqui. 0, 10, olha. Se ele fosse um pouquinho menor. Acho que ele fica bom. Eu vou dar 10 pra esse daqui porque eu adorei. Que é de verdade. Vai colocando aqui, hein, gente. Quero que vocês tavam aquelas listinhas de nota, hein? Olha, eu gostei. Bom, falei pra vocês que eu ia experimentar junto com esse brinco aqui, né? Que eu já fiz ele em um aqui no vídeo com vocês. Ó. Eu acho que fica legal, tipo, usar ele de conjuntinho, né? Porque é uma coisa bem, tipo, sereia, vibe, mar. Ó. É que o brinquinho é bem pequenininho, olha. Ai, eu gostei, gente. Acho que fica legal usar essas coisas, assim, com penteado, tipo, de coque, essas coisas, tipo, sabe? Tá legal ser mais perto, olha. Olha. Com o colar. Deixa eu diminuir ele aqui, pra vocês terem uma ideia. Eu adorei. Adorei, adorei esse conjunto. Vou usar muito ele. Vou tirar altas selfies, altas fotos. Bom, agora vou ficar com esse colarzinho. Agora, gente, se não, ele tá o brinquinho de jacaré. De dinossauro. Ai, eu acho tão lindo esse dinossauro que eu vou dar 10, pode ter certeza. 10. Nem olhei direito, eu dei 10. Perfeito. Nossa, gente. Esse brinquinho é... Minha orelha já tá até ficando vermelha, olha. Nossa. Esse daqui fica muito legal usar com roupas multicolor, sabe? São, tipo, cores pastéis, tipo, combinando. Nossa. Eu já vou fazer minha coleção. Olha isso. Ai, gente. Eu amei. E por último, gente, tem o... Eu falei que eu ia ficar color, tô tirando, né? Por último, eu tenho o abacate. O brinquinho do abacate. Aqui, olha. Ai, eu acho tão lindo isso aqui, gente. De verdade. Eu vou pegar pra mim, então. Olha isso. Ó, gente. Nossa, só com uma blusinha verde, branca, ou só branca, tipo, uma blusa branca, ou uma só verde inteira, nossa, vai ficar lindo. Olha isso. Eu adoro essas coisas, gente. Não é à toa que eu faço as lojas de miçanga. Bom, mas já deixa aqui nos comentários as notas de todas as coisas que vocês tiram. Também comenta qual você mais gostou. Tipo, ah, isso daqui é nota mil, porque essa aqui foi minha preferida. Deixa aqui embaixo que eu quero saber. E também, se vocês vão querer ouvir, tipo, demontando looks, com os acessórios da lojinha. Tipo, brinco, colar, também phone strap, tipo, look, né? Look, em si, tudo. Bom, mas é isso, tá, gente? Adorei ficar aqui com vocês. Tô muito feliz. Obrigada a você que ficou aqui. Até o final do vídeo comigo. E é isso, tá, gente? Já vai deixando aqui embaixo também ideias de vídeos. Nossa, eu já falei tanto que vocês deixaram no comentário que Jesus... Bom, mas é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.